Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Conexão EC, o podcast de entrevistas do nosso programa de inovação e também da nossa construtora. Bom, hoje a gente começa uma série de três episódios especiais sobre o BIM, que é o Building Information Modeling, essa chave, metodologia chave para a evolução, desenvolvimento e inovação da engenharia em todo o mundo, e integração também dos processos, enfim, é um mundo que a gente vai explorar em três episódios, no primeiro a gente vai tratar mais ou menos do que se trata, do que é o BIM, no segundo a gente vai ver as aplicações e no terceiro vamos fazer, temos o privilégio de ter dois convidados especiais para fazermos uma reflexão sobre o futuro. Então eu vou estar aqui, eu estou aqui nesses três episódios com o José Carlos Lino, que é consultor internacional de BIM, ele é BIM Strategist, diretor da consultores BIM Engenharia, formado em engenharia civil com especialização em estruturas, ele trabalha na área há mais de três décadas e se dedica à promoção e ao desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas à indústria da construção. Bom, e eu vou conversar também com o Wilton Catalani, que é BIM Champion na Verum Partners, é consultor estratégico também de BIM, naturalmente, engenheiro civil pela Universidade Federal de São Carlos e MBA pela Fundação Dom Cabral, que foi um dos fundadores e primeiro presidente do Fórum, do BIM Foro Brasil. Bom, Lino, Catalani, muito obrigado pela presença de vocês. Lino, eu gostaria de conversar primeiro com você, você vem de um pouco mais longe do que o Catalani, que está aqui em São Paulo, você teve que cruzar o Atlântico para estar aqui conosco, muito obrigado. Bom, eu acho que é uma abertura mais inicial mesmo. Ponto zero, o que é BIM? Obrigado, Cláudio, antes de mais, e cumprimentar aqui o meu colega Catalani. Obrigado por esta iniciativa importantíssima, nós conversarmos sobre aquilo que todos tentam saber o que é. E assim, de um modo muito simples, para alguém que tenha caído agora de paraquedas e não esteja minimamente atento ao que se está a passar, porque realmente o BIM neste momento já é muito conhecido, o BIM é um novo modo de comunicar a informação de um projeto, de uma construção ou de uma operação de um edifício ou de uma infraestrutura. Nós antigamente comunicávamos através de desenhos, desenhos que tinham determinadas regras de entendimento para engenheiros e arquitetos, em que nós sabíamos que determinadas simbologias representavam determinados tipos de coisas. Ora, hoje em dia evoluímos para algo que é um modelo no computador, um modelo digital. Vamos imaginar quase como se fosse um jogo de Legos que nós montamos no computador e cada uma das peças do Lego que nós vamos montando digitalmente e tridimensionalmente no computador tem informação importante para nós transmitirmos aos nossos colegas que vão participar na obra. Assim sendo, você imagina o potencial desta nova metodologia. Podemos, por um lado, contabilizar quantas peças de Lego temos e que informação é que essas peças de Lego têm. Podemos verificar no computador, que não custa dinheiro, digamos, se as peças estão a encaixar corretamente umas nas outras e se não temos alguns problemas que, se os detectássemos à posteriori na obra, seria muito pior. Portanto, de um modo muito, o mais simplista que eu sou capaz, esta é uma descrição de BIM. É um modelo, um modelo que pode ser tridimensional, pode ser com informação e que representa aquilo que nós queremos projetar ou construir. E, essencialmente, é isto. Fantástico. Acho que já demos um passo aí, a bola está girando, o kick-off foi perfeito. Catalani, que benefícios isso traz? O que é, a gente já tem uma ideia razoável, né? Porque é razoável não pela excelente explicação do Lino, mas porque é um campo aí que a gente vai explorar nesses três episódios. Mas que benefícios de imediato? Muito bem. Ótima descrição do Lino, acho que foi muito feliz. Eu gostaria de começar dizendo, sim, a seguinte coisa, caso a gente precise reduzir e resumir, é melhor chamar de processos BIM. Em vez de metodologia, BIM, processos BIM é mais adequado. E são soluções baseadas em objetos. Então, nós conseguimos montar virtualmente um modelo de algo que, como o Lino já disse, se deseje projetar, construir, operar depois que está pronto. Então, só realmente colocando alguns temperos a mais aqui na definição do Lino, nós precisamos de metodologias, nós precisamos de processos, nós precisamos de políticas e pessoas. Sem isso, a gente não consegue desenvolver BIM. E quais são os principais benefícios? Acho que são muitos, mas talvez, para essa indústria, o que mais me chama a atenção é a possibilidade de ensaiar a construção virtualmente no computador, antes de realizar qualquer tarefa lá no campo, lá no terreno. O ser humano, quando não ensaia as coisas, costuma sair um fiasco. Mas, quando ele ensaia, ele pode ter um bom desempenho, uma boa performance. Então, essa possibilidade de ensaiar antes no computador aquilo que se deseja projetar e construir, e você pode fazer simulações do desempenho daquilo que você quer construir antes no computador, isso para essa indústria é muito, muito valioso. E eu também consigo visualizar melhor o que se está projetando, eu consigo ter acesso às informações. E, veja, qualquer empreendimento de construção, por mais simples que seja, a reforma do banheiro do seu apartamento, ele envolve várias pessoas e a necessidade de lidar com muitas informações. Então, os processos BIM ajudam nisso, a como lidar com essas informações. E o desafio é fazer isso de uma maneira padronizada. de tal maneira que os softwares também sejam capazes de interpretar e reutilizar essas informações. Isso é chave, quando a gente fala de BIM. Mas são diversos os benefícios, diversas as potencialidades de uso do BIM. A gente vai chegar a falar aqui, talvez não nesse episódio, vamos ver o tempo que a gente vai ter para ele, das competências necessárias para operar e para estar podendo participar desse mundo, que certamente é um mundo de futuro inevitável. Inevitável. Todas as áreas, isso que a gente está conversando aqui, de simuladores de voo, que talvez sejam os precursores de simuladores, que hoje são totalmente digitais, os simuladores de pilotos, os pilotos de Fórmula 1 hoje testam os carros no mundo virtual. Quer dizer, imagine o custo que se economiza. Então, é um mundo de coisas que a gente está fazendo más comparações aqui, eu sei. Mas antes de chegar lá, que etapas mínimas devem ser cumpridas, Lino, para ter ingresso a esse mundo? Olha, Cláudio, o Catalano já deu aqui algum... começou a usar umas terminologias mais adequadas. Os processos, a standardização, a normatização, a reutilização, a padronização, são terminologias relativamente conhecidas de qualquer engenheiro e qualquer arquiteto. Mas há realmente um linguajar bimês, vamos chamar assim, um galão bimês, que faz com que um colega tão competente como eu, que esteja sentado aqui ao lado, mas que não sabe nada de bim, se eu começar a falar uma linguagem de bim de alto nível, torna-se ininteligível para ele. Portanto, indo para a tua pergunta, quais são as competências essenciais necessárias? É precisamente aprender este vocabulário básico, que não deve ser excludente, ou seja, não deve tirar ninguém, pelo contrário, deve acolher, porque os nossos melhores ativos na indústria da construção, da arquitetura, engenharia, construção e operação, são ativos experientes, não só competentes, mas também com experiência. Nada contra um jovem, pelo contrário, que é um geek da tecnologia, desculpa a palavra... Claro, já um usuário, não é? Um usuário, mas um usuário avançado, louco por tecnologia, que domina muito essa área, mas se calhar falta resolver muitos problemas em obra. Portanto, eu diria, este é um aspecto importante, que é nós fazermos uma aprendizagem básica dos conceitos básicos que estão por trás do BIM. E é algo até muito engraçado, porque qualquer universidade, e neste momento no Brasil, a quantidade de institutos, de universidades, que estão a desenvolver pesquisas, linhas de ensino em BIM, deparam-se com isto, que é, mas então o BIM não é só aprender um software? Não, vocês não nos ouviram falar de software até agora. Eventualmente, o Catalano terá utilizado a palavra tecnologia em algum momento, mas não é isso. Este é como aprender a trabalhar com um martelo para se pregar um prego. O importante é saber construir o armário. Quantos pregos é que nós construímos? Este aí é outro aspecto. Portanto, eu penso que esta base de aprender os fundamentos dos conceitos, dos padrões, dos processos, muito bem dito foi para o Catalano, é o primeiro ponto. E como é que se faz isto? Os colegas já experientes têm que precisamente recorrer a ações de atualização de conhecimento, umas podem ser mais profissionais, outras menos profissionais, precisamente para se adquirirem estas competências básicas, para eles aí entenderem, Ah, então a tal lapiseira que eu usava para fazer o meu desenho, agora tenho outra ferramenta aqui ao lado, digital, que me vai permitir fazer de um modo diferente. Portanto, eu penso que isso é algo que devemos enaltecer. E as três coisas que necessitas para iniciar, já foram ditas pelo Catalano, são pessoas, as pessoas têm que ter vontade e conhecimento, são tecnologias ou ferramentas, portanto, ferramentas de programas de computador, computadores, hardware de aplicação no canteiro, diversos tipos de tecnologias, são processos bem desenhados, padronizados, regulados. Com estas três coisas estás habilitado a fazer BIM. Perfeito. Por favor, Catalano. Posso fazer um complemento? Por favor. Porque ao ouvir o Lino falar, vão surgindo as ideias. Claro. Isso. E é muito interessante. BIM é inovação. Então, como as empresas inovam? Só tem duas maneiras. Não sou eu que estou dizendo. É o Manual de Oslo. O Manual de Oslo diz o seguinte, olha, ou você contrata, compra conhecimento, através de uma consultoria, ou você fecha um grupo de pessoas, ali dentro da sua empresa, e essas pessoas vão estudar e vão descobrir novas formas de fazer as coisas. Então, acho que partir daí, acho que é importante. Então, BIM, nós temos uma pessoa muito importante nesse mundo que tem um nome engraçado, ele se chama Bilal Sukkar. É um cidadão árabe que é naturalizado australiano, já esteve várias vezes no Brasil, e tem essa habilidade de cunhar expressões, de criar infográficos, para ajudar as pessoas a entenderem. E Sukkar disse, em 2016, Sukkar disse que BIM é a atual expressão da inovação na indústria da construção. E continuará a ser. Até que as empresas não dominem, continuará a ser. E acontece que também BIM é amplo demais. Existem mais de 170, 180 casos de usos BIM que já foram mapeados. O Sukkar é um desses estudiosos, entre os outros, vários, que se dedica a mapear casos de usos. E até a revisão da definição de BIM, ele diz, é um conjunto de processos, tecnologias e políticas em expansão. Porque não se sabe tudo o que é possível fazer com BIM. Eu me deparei fazendo uma palestra lá em Santa Catarina com um engenheiro que estava usando o BIM para fazer a modelagem de tanques de peixes. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Você já ouviu falar disso? Não. Então, isso também é uma provocação interessante. Nós não sabemos tudo o que a gente consegue fazer com isso. E complementando, tentando alinhavar coisas que a gente já disse antes, o Lino disse antes. Então, não é só uma maneira diferente de trabalhar. Ele também gera entregáveis diferentes. Antes eu só tinha documentos, desenhos, planilhas. Agora, além desses documentos, desenhos, planilhas, eu tenho modelos digitais. Tem pessoas já chamando de ativos digitais. Olha que interessante. Ativos digitais que correspondem a ativos reais, construídos. Então, se eu tiver... Pensa que eu tenha duas edificações similares. Sei lá. Apartamento em Moema, dois pavimentos, uma mesma região, acabamento parecido. Um tem os ativos digitais. Outro não. Outro só tem os desenhos, as informações fragmentadas, não integradas. Qual deles vale mais? Então, é uma reflexão interessante para a gente fazer. Então, além de criar este modelo virtual do objeto, daquilo, da entidade que eu quero construir, eu ensaio a construção. Porque existem várias formas de fazer as coisas. Eu posso transportar coisas numa edificação de múltiplos pavimentos, com um elevador de obra ou com uma grua. Então, que tipo de bandejamento de proteção, que tipo de andames eu vou usar? Então, não só coisas que são incorporadas definitivamente na entidade construída, mas também aqueles meios auxiliares, os equipamentos, a forma de construir aquilo. eu posso simular antes no computador, o plano de ataque. Eventualmente, eu consigo simular até a própria produtividade das equipes e como elas vão ser interconectadas no meu processo de obra. Então, é um mundo de possibilidades. Eu queria aproveitar, vocês dois estão... Eu sou leigo nesse mundo, embora seja engenheiro de formação, engenheiro eletricista, mas eu queria aproveitar para fazer uma provocação que eu me faço. Como eu estou integrando o programa de inovação da OEC, e participo com muito empenho, eu tenho observado um desafio que eu faço para mim mesmo. As empresas de engenharia, em muitos ambientes de inovação, são vistas como late adopters. Assim, traduzindo, né? É um segmento de tecnologia, que usa tecnologia intensiva, mas para o mundo específico das ciências da inovação, ou dessa nova dimensão do conhecimento, que vai começar ali no meio dos anos 90 para cá, ele é uma indústria um pouco tardia. Por exemplo, para ficar mais claro para os nossos ouvintes, espectadores, a tecnologias bancárias são early adopters, né? Adotaram logo de imediato. E uma série de outras indústrias também. A provocação que eu queria fazer, eu queria dirigir primeiro para você, para a gente continuar nessa tabelinha aqui, é a seguinte, a impressão que eu tenho é a seguinte, por natureza, os canteiros de obra, ou os projetos para concorrer a uma obra, enfim, desenhar uma obra, eles são inventivos por natureza, são engenhosos por natureza. Não é à toa que a palavra engenharia e engenhosidade, engenhas em inglês, etc., vem da mesma origem. São criativos e engenhosos. Agora, por força de pressão de tempo, custo, minimiza-se a importância do uso de inovações? que, às vezes, já foram desenvolvidas. O racional aqui é o seguinte, puxa, é um ambiente, ao contrário, extremamente inovador por natureza, porque as pessoas são criativas, inovadoras. Todos os dias tem que se criar uma coisa engenhosa. Todos os dias. Mas não se registra e a replicação é difícil. Não com esse modelo que vocês estão me trazendo. Eu queria ouvir o seu comentário sobre isso. Cláudio, a tua colocação é perfeita e já foste dando a resposta. Muita cara de pau mesmo. Desta pergunta e a resposta. E o Catalani também tocou num ponto que é a inovação ligada ao BIM. Portanto, inovar é criar valor. É algo que acrescenta valor. E os estudos todos internacionais sobre análise de produtividade em todas as indústrias colocam sistematicamente a indústria da construção em último ou em penúltimo lugar. junto com as pescas junto com a caça junto com indústrias agora a agricultura que também estava aí nesse nível tem-se industrializado e tem adotado muita tecnologia e aumentado muito a produtividade mas sistematicamente a construção está aí. E a construção tem a nível mundial uma fatia de criação de riqueza dos pibes do mundo de um terço vinte por cento enorme. Nós somos altamente responsáveis pelos consumos energéticos também e pela criação de riqueza. Assim sendo eu diria assim a pergunta que tu fazes é porquê que não há mais inovação? O engenheiro como muito bem dizes a palavra engenho é um resolvedor de problemas é um criativo que está permanentemente a arranjar a solução para o problema. Só que deparamos com uma indústria que não tem margens que não tem folgas como muito bem disseste de recursos e que não está treinada para reutilizar. Já foi uma palavra aqui utilizada muitas vezes. As nossas construções são únicas são naquele canteiro naquele local provavelmente com aquelas pessoas e que não se repetem. Por isso há aqui uma reinvenção da roda sistemática que é aceite de algum modo há aqui uma manufatura do senhor António que sempre soube aplicar muito bem paredes e o engenheiro que está à frente da obra diz não aquele senhor António vai aplicar a parede e eu não me preocupo em aprender a tornar o conhecimento implícito que ele tem de levantar a paredes é explícito para toda a organização desenhando um processo um procedimento e catalogando aquilo para outros saberem como se faz a indústria automóvel a indústria aeronáutica fizeram isto a Toyota os japoneses fizeram isto há 60 anos atrás tornaram-nos realmente uma indústria não há realmente motivos sigamos impeditivos de que nós cada vez nos industrializemos mais cada vez caminhamos mais no sentido de progresso mas efetivamente isso acontece e eu diria que é uma coisa que tenho tendência a reduzir não há ninguém que neste momento continua a desenhar como se desenhava há 30 anos atrás com tinta nanquim não há ninguém toda a gente evoluiu para o computador e essa evolução teve dores as pessoas custou-lhes a fazer aprender e a mudar mas não há ninguém e se tu perguntares mas o senhor era tão bom naquilo porque é que eu não continuei é inevitável perceber que o desenvolvimento tecnológico torna obsoleto uma coisa que era antiga portanto nós os dois temos a certeza absoluta que o BIM é inevitável e é inevitável a uma larga escala a uma escala global agora tem a sua maturidade vai há uns pioneiros há uns early adopters sempre há pessoas que vão à frente o Catalani e eu também me considero nesse grupo mas o Catalani em particular é uma das pessoas que esteve na frente da criação das estratégias BIM nacionais e na constituição do BIM Fórum Brasil a qual é o primeiro presidente eu tenho o orgulho de ser um dos fundadores também e essas pioneiros têm sempre o trabalho de desbravar o caminho não é? do mato de ir cortando das dificuldades que o caminho vai trazendo portanto é sempre mais fácil numa indústria que tem poucos recursos que tem pouca margem ser segundo do que ser primeiro sim uma resposta um bocadinho redonda mas penso que vai tocando aquilo que tu perguntaste muito bom muito bom Catalani eu queria acrescentar se você quiser comentar também essa questão fique à vontade mas eu queria talvez assim pegar algo que está na matriz dessa primeira pergunta daqui o que é BIM como acessar eu sou um estudante de engenharia claro que dentro do meu curso já temos algumas disciplinas que falam disso afinal de contas os cursos estão se atualizando mas às vezes eu sou um cara que estou ali dentro do emprego de engenharia que ainda não começou um processo mais sistematizado tem um tem como ser um autodidata tem como eu como eu acessar qual o caminho que você daria assim ó pessoal vai por aqui que vocês vão chegar longe e até os cursos profissionalizantes enfim com certeza mas eu queria dar um voltar não consigo por favor porque acho bacana porque o Lino levanta umas bolas ali que dá vontade de cortar né então a gente tem uma sintonia muito grande a gente está junto dá para perceber como ele disse né abrindo as picadas na mata a canivete e a mordidas né as mesmas mordidas que a gente começou então mas voltando um pouquinho veja só você fez a seguinte provocação os a indústria da construção são os lagardes né são lá atrás né mais ou menos em alguns setores por exemplo offshore offshore já se usa algo parecido com o BIM só que sem esse nome há bastante tempo eles já criavam usando tecnologias que eram mais específicas PDS PDMS antiga Integraf só que qual é a diferença bom primeiro ponto porque que eles já usavam e outros segmentos da construção não usavam porque era caro só que para eles eles podiam investir mais no projeto porque o erro para eles tinha um custo muito alto eu levo numa balsa os operários numa outra os equipamentos numa outra os materiais vou lá para o mar e se der errado eu volto com isso tudo então por isso fazia sentido investir mais em projetos especificações qual a diferença disso para a BIM essa é uma reflexão muito interessante de fazer é que isso era fechado dentro da etapa de projeto especificações no máximo ia até construção e o BIM por definição ele provoca a gente a olhar para as informações o foco são as informações você deseja construir alguma coisa então você precisa contratar fornecedores vários envolvidos para lhe fornecer informações você precisa entregar informações iniciais para eles e eles vão trocar informações você vai precisar validar informações e isso vai acontecer durante todo o ciclo de vida de algo que você deseje conceber projetar construir usar e um dia demolir dar fim então é ao longo do ciclo de vida então a diferença desses modelos que eram feitos por segmentos como a offshore que não tinha essa preocupação da reutilização das informações de padronização de tal forma que eu tenha um fluxo de troca de informações de reuso de informações um pouco menos descontínuo então aí é que está o ponto principal eu fugi completamente mas eu vou retomar antes de você retomar desculpe interromper um pouco mas eu queria fazer uma você vai retomar daqui a pouquinho mas eu vou fazer só uma pausa aqui que eu queria fazer o seguinte a gente está chegando aqui no final desse primeiro episódio eu não sei se eu serei tão feliz mas a gente já aprendeu algumas coisas aqui primeiro como conjunto além do conceitual a compreensão de todo o campo digamos assim de visão mesmo da engenharia numa dimensão digital e o que isso trouxe de ganhos depois claro a necessidade a gente vai tratar disso aí Catalani o convite está de pé como acessar isso qual o caminho fazer mas a gente sabe que isso integra processos que isso facilita simulações que gera acervo de conhecimento e inovação que pode ser replicado ou seja são vários atributos várias entregas em conjunto não queria quebrar o seu raciocínio só queria fazer um apóstolo aqui se são processos eu não consigo comprar processos sim eu implanto processos perfeito desenha e implanta então essa também é uma boa reflexão se a redução de mim é processos sim pense que então não é um software que eu vou lá na loja perfeito perfeito está claro eu tenho que implementar novos processos perfeito não é só um software só desculpa você estava fazendo wrap up mas só para colocar mais mais esse highlight perfeito chegamos ao final de um conexão OEC especial em três episódios sobre o BIM nesse primeiro bloco a gente conversou sobre o que é o BIM e a gente pode esclarecer para o nosso público este tema importantíssimo que exploraremos em mais dois episódios aí pela frente fique com a gente e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri